Haha! Valeu, valeu, valeu! Chegamos aos 90k, 90 mil inscritos. Gente, muito obrigado, Deus abençoe muito a vida de vocês, eu estou super feliz, de coração, obrigado pelo carinho, obrigado por estar acompanhando nos vídeos e o canal está crescendo rapidamente, tão rapidamente que o próximo sorteio será daqui a 2 mil inscritos, ou seja, com 92 mil inscritos já vai rolar novo sorteio e agora vai ser sorteado o curso do Amado Batista via WhatsApp e o curso do Roberto Carlos via WhatsApp. Sem mais demoras, vamos aos 4 vencedores que eu prometi que iam ganhar quando chegássemos aos 90 mil. O primeiro vencedor é Diego Henrique Guilherme, segundo vencedor Antônio F. Maia, terceira vencedora Maria de Fátima Barbosa e última vencedora a Quitéria Silva. Gente, entra em contato com a gente para eu poder enviar os cursos para vocês. No mais, estou super feliz, muito obrigado e aquele abraço. Valeu, cocada!